Essa música, esse hino, é uma oração que eu tava fazendo E da oração eu coloquei a melodia e saiu esse louvor Peixes precisam de rios Rios precisam de chuva Mas não mais que eu Preciso de ti Você pode cantar? Plantas precisam da terra Terra precisa do sol Mas não mais que eu Preciso de ti Filho precisa da mãe Filho precisa da mãe A mãe precisa do pai Mas não mais que eu Preciso de ti Vida precisa de alma Cante Vida precisa de alma Alma precisa de amor Ninguém precisa de alguém Como eu preciso do Senhor Cada batida do meu coração É dependente de ti, meu Senhor Cada segundo de respiração É impossível sem o teu favor É impossível sem o teu favor Sem o Senhor Eu não vivo Eu não posso Eu não posso Eu não sei Eu não sou Nós precisamos de ti, meu Senhor Eu dependo do Senhor Eu dependo da tua mão Eu dependo da tua presença, Senhor Vamos começar Vamos começar Da capa, por favor Toda igreja Peixes precisam de rios Rios precisam de rio Mas não mais que eu A um, a um, a um, perdão A um, a um Preciso de ti Plantas precisam da terra Toda igreja louvando Plantas precisam da terra Obrigado, Jesus A terra precisa do sol Mas não mais Filho precisa da mãe Cante Filho precisa da mãe A mãe precisa do pai Mas não mais que eu Preciso de ti Vida precisa de alma Vida precisa de alma Alma precisa de amor Essa é a frase mais bonita Que eu acho, louvor Ninguém precisa de alguém Como eu preciso do Senhor Cada batida do meu coração É dependente de ti Meu Senhor Cada segundo de respiração É impossível sem o teu favor Sem o Senhor Eu não vivo, eu não posso, eu não sei Toda igreja, eu quero ouvir Cada batida Diga pra ele essa noite É dependente de ti Alabaça, olhe alabaça 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 Sim, Senhor Sim, Senhor Eu não vivo, eu não posso, eu não vivo Sim, Senhor Eu não vivo, eu não posso, eu não vivo Eu não vivo, eu não sou 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 Aleluia